Camisas de times e seleções por apenas R$ 129,90 é na Mineiro das Camisas. Preço baixo, qualidade alta. Link no primeiro comentário. E outra coisa que se falou de muito importante nessa resenha sobre os treinadores foi do Vanderlei do Xemburgo agora. Porque tem muita gente que fala assim, ah, o Vanderlei foi um grande treinador. Sensacional. Como é que tá o Vanderlei agora no dia a dia? O Vanderlei hoje a cena vai estar das candidatando a senador. 70 anos hoje, né? 70 anos hoje. Faz 70 anos hoje. Pô, parabéns aí, professor. Ainda vem no Charla. Não, vem mole. Agora tu vai esperar ele ser senador. Eu falei com ele, hoje ele tá lá. Não, ele não volta não. Ele tá trabalhando lá em Tocantins. E tem chance de ganhar. E eu acho que é bom pro futebol brasileiro ele ganhar. Ele tem umas ideias muito boas, mudar aquilo ali, trabalhar pro atleta. Então, eu falei pra ele, pode contar comigo. Se ele precisar, eu vou estar lá, eu vou ajudar ele. A gente se falou hoje. E é um cara sensacional. Olha, meu sonho um dia era trabalhar com ele. Eu como jogador ou alguma coisa. É mesmo? É. Porque eu via, mas eu tava parando. Quando ele começa a estourar. É. Estamos nos anos 92, 91. 92, 93. Eu já fui pra Argentina. Depois voltei pro Flamengo e parei. E ele tá estourando. Foi pro Real Madrid. E apareceu, eu tava trabalhando na TV. E ele disse, Ricardo, vem embora. Vamos ficar aqui no Cruzeiro. Vamos ajeitar a casa. E fomos. Uma dificuldade imensa. Ele deu um show lá. É mesmo? É. Mesmo com o Cruzeiro não subindo, né? Como? A gente não podia contratar. Um espécie. Transferbanho, né? Tava em 19º quando a gente chegou lá. Caraca. Eu tô te falando. Tava na terceira divisão. Seria rebaixado pra terceira divisão? Foram vários treinadores e não conseguiram tirar só ele. A torcida acreditou nele. Algumas pessoas, empresários, ajudaram. Foi que a coisa andou. Ele chegou a renovar, né? Aí quando virou safo. Não, claro. O Ronaldo escolheu. Normal, normal. E essa coisa quando dizem, ah, o Vanderlei tá ultrapassado. Zero. É, porque você tinha contato do vestiário dele também. Porque muitos falam assim, o Vanderlei conseguiu o que ele conseguia. Porque a linguagem era que ela cabia hoje. Esses jogadores são diferentes. Eles... São de mimimi? Deixa eu te falar um negócio. Sabe por que não tem diferente? Deixa eu te falar. É claro que ele esteve no Palmeiras. E foi campeão paulista e... Eu falo pra ele, deixou mais de 100 milhões de euros. Todos esses garotos foi ele que colocou no Palmeiras. Ninguém tinha coragem. Palmeiras não botava ninguém. Foi ele que colocou. É. Exatamente. Agora a gente saiu do Cruzeiro. Quando eu cheguei lá, eu gostei de trabalhar com ele porque ele me deu liberdade. Isso que eu digo, pra voltar ao futebol eu volto. Mas eu tenho que ter a liberdade que ele me deu. Sabe por quê? Porque se vai mal, eu digo, eu tô junto com ele. Fomos mal juntos. Hoje em dia o que não vai mal é o nego que se esconde. Bota a culpa em treinador. Não é assim que a banda toca, eu acho. Você trabalhou de auxiliar com ele? Não. Eu era tipo um gerente de futebol. Futebol. Mas depois eu fiquei gerente de CEO. Por quê? Não é o CEO, é um diretor. Porque o Pastrana tava lá, saiu e ele pediu pra eu ficar nas duas funções. Fiquei dois meses e muito desgastante, mas assim. Feliz. Primeiro, a torcida maravilhosa do Cruzeiro. Maravilhosa. A torcida deu resposta. O último jogo, o Sobres fez despedida. Até falei com o Sobres hoje, né? Também agradecendo. Porque ele, Fábio, os jogadores mais veteranos, nos ajudaram muito nessa tirar o Cruzeiro pra terceira divisão. Tava na terceira divisão. 3x0, 3x1, por Remo em casa. Não pode. Você entendeu? Perdeu pro CSC. A gente ganha do CSC, a gente entra. A gente nunca entrava. Aí eu sabia. Na hora de entrar no G4, não tava no passe. Eu sabia que não bate. Não ia. Porque não é que o time era ruim. É que faltavam peças. Quando eu cheguei lá, falaram, o time é ruim e não tem jogador de base. Falaram pra mim, diretores. Jogador de base não existe. Cheiro de chegar, hein? Cinco. Cinco jogadores. Que deu aquele escândalo também na base. A gente terminou o campeonato. A gente terminou o campeonato com cinco jogadores da base jogando titular. Caramba. Estão sendo utilizados aí na campanha da CLB, sim. Um deles foi vendido agora pra o Teleto Paranaense, com 16 anos. Jogou com o Madeleine, o Vitor Roque. O Madeleine botou ele com 16 anos. É isso aí. Ele jogou com a gente com 16 anos. Aí agora foi vendido e outros mais. Vitor Leque. Tem mais. Adriano, que não tá jogando. Enfim, é um time com jogadores, com qualidade. Agora, eu acredito que o Cruzeiro vai subir. Sabe por quê? É, eu ia te perguntar. Esse ano? Rapaz, é muito difícil. A segunda dívida é difícil. Mas eu acredito ainda no Cruzeiro. Mas deu um salto esse ano, assim. Tem uma condição um pouco melhor. Porque o Ronaldo entrou, colocaram o dinheiro. Eles pagaram algumas dívidas. É. Eles conseguiram resolver o lance do transfer banco. Que é o que travava o Cruzeiro. Que travava. Então a gente não tinha condição de fazer isso. Então ele veio com a turma. Eu acredito. Eu torço pro Ronaldo. Eu tô te falando. As pessoas entendem muito mal o que tu fala. Quando perguntaram o Ronaldo. Eu falei, tá certo. Ele escolhe a turma dele. Eu fiquei chateado da maneira como foi a nossa saída. Não teve um contato? Não, não teve de ninguém. Assim. Uma pessoa ligou e disse, ó. Não, vamos contar com você. Tá, obrigado. Ok. Mas aí depois faltava fazer o pagamento do que se faltava. Coisa mínima. Até hoje? Não, não. Justiça. Justiça. Achei pra lá. Mas não teve o contato? Não teve o contato. A minha chateação foi isso. Juntos, né? Claro. E outra coisa, eu não digo nem ele. Ele não podia. Também ele não quer entrar. Que entre outros que trabalham lá. O Ricardo tá acontecendo isso. Ninguém deu explicação nenhuma. Conta e grossa, justiça. Então, aí colocamos na justiça. Essa questão fria da empresa, às vezes. É. Às vezes eu acho que não faz muito... Não tem que ser assim no futebol, né? Parece que é muito colado, né? Quando é assim, é assim. É, não. A empresa vai lá, o abraço, não é? Tchau. É, mas assim, eu falo com ele, tudinho. Claro, aí não se falou mais, também. Mas se eu ver, eu falo. Eu gosto muito dele. Sempre me tratou muito bem. E não tem nada a ver. A gente não ter ficado... Mas é legal ele ter trocado uma ideia, né? Eu acho, mas assim, zero de problema, tá? Sim. Em relação a... Ele escolhe quem ele quiser. E ele tá certo. Cruzeiro tá indo bem, graças a Deus. Chegou a final do campeonato, perdeu pro Atlético. Que é muito forte. É, hoje tem um... Hoje o Cruzeiro tá ali em primeiro, ali, com 13 pontos ali. Então... Mas é cedo, tá também, tá? Muita coisa ainda... Tem que dar casca pro time. É, muita coisa ainda vai dar. Tem um bom treinador, o contrator tá indo bem. Eu acho que tá no caminho certo. Tá no caminho certo. E a torcida... É fera, né? É. É. O que pedi pra você ver. No último jogo, acho que tem 62 mil pessoas. Foi. E já sem chance... De nada. Só pra se despedir. Vamos quando que vem. É, são apaixonados, né? O Sobe. É impressionante. Não, as duas torcidas lá é... É. É um espetáculo à parte. Tem a rivalidade, mas são fantásticas. E a torcida do Cruzeiro... A gente já trabalhou em Vidas, né? Não. Primeira vez. Nunca joguei, nem na sua contra. Aham. Mas assim, fantástico. É. Pô, sensacional. Apaixonada. E tem um carinho muito grande até hoje. Com certeza. Bom, comida boa. Nunca vi jogo lá. Tu bebe. Bebe? Por que eu tô perguntando? Eu pergunto isso por quê? Porque... É a cidade que...